Glória e Aleluia Sinto Jesus Ele me guia Na senda de luz Seu forte braço Me susterá E todo mal me Defenderá Glória e Aleluia Contemplarei Face a face Ó meu Senhor Então igual a Ele serei O seu glorioso Lar de esplendor Glória e Aleluia Santo é o Senhor Três vezes santo E rico em amor Vivo seguro Em seu poder E neste mundo Posso vencer Glória e Aleluia Glória e Aleluia Contemplarei Face a face Ó meu Senhor Então igual a Ele serei O seu glorioso Mar de esplendor Glória e Aleluia Amo ao Senhor Amo ao Senhor Quero servi-Lo com todo fervor Em Sua glória eu entrarei E junto aos santos habitarei Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor Então igual a Ele serei O Seu glorioso ar de esplendor Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor Então igual a Ele serei O Seu glorioso ar de esplendor O Seu glorioso ar de esplendor O Seu glorioso ar de esplendor